Eu continuo com o Marcos Lessa aqui, porque ainda no Vale do Aço foi identificado o corpo encontrado às margens da BR-381 na última segunda-feira. A gente comentou sobre isso, né? Trata-se de um adolescente de 17 anos. O Marcos tinha comentado desse caso ontem aqui no BG, agora ele traz a atualização do caso pra gente aí, por favor, Marcos. Pois é, Nico, familiares de Pedro Henrique de Oliveira Lemos, identificaram o corpo do jovem na tarde dessa terça-feira. Segundo a Polícia Militar, o corpo do jovem foi encontrado às margens da BR-381 no trevo que dá acesso ao distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Familiares disseram pra polícia que o jovem foi visto pela última vez no último dia 4, na casa dele, no município de Antônio Dias. O corpo do jovem foi encontrado com várias marcas de disparos, de armas de fogo, e também próximo do corpo dele foi encontrado cápsulas de munição. As causas deste homicídio serão investigadas. Nico, eu volto com você.